Meu amor, minha coisa é linda! Bora de vídeos de acabados! Acabou de novo, gente. Muitos produtos não podem acabar com a coisa aqui em casa. De like do amor se você gosta de vídeos de acabados, porque se acabou, é porque eu amei, né? Usar até o final, então vale a pena esses tipos de vídeo. Se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha vida? E bora começar esse vídeo maravilhoso. Bem, temos uma sacola aqui, ó, cheia de acabados, vai dar uma boa. Vamos começar com esse produto que finalmente acabou, senhor! Esse produto durou a eternidade. Durou mais de um ano, ou bem dizer, um ano, gente, sério! E é o creme corporal ureia e castanha do Pará. Esse aqui, na época que me enviou, foi a Neia distribuidora. Eu acho que foi o primeiro recebido da Neia, pra vocês verem como esse creme rente demais. E eu amei usar esse creme. Acabou real até o final, ó. Jogou tudo, 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 tudo. Eu amei esse creme, foi um dos melhores cremes que eu já usei na vida, posso te dizer. Foi um dos melhores cremes que mais hidratou minha pele, que mais tinha uma pele cheirosa. Meus pés também, ele é bem grossinho. Ele é muito hidratante, tem um cheiro delicioso. Eu, pelo menos, gosto. Delicioso. Então, é um produto que eu indico muito pra vocês, que acabou. Porém, eu indico porque ele é extremamente hidratante. Se você tem diabetes, também indico, porque ele é muito bom. Acabou! Compraria outro? Compraria, mas não comprarei. Não comprarei por quê? Tenho muitos cremes hidratantes corporais lá no meu quarto. E esse tipo de creme é um tipo de creme que dura eternidade, gente. Não acaba nunca, porque ele rende demais. Ele é maravilhoso. Se eu não fosse blogueira, eu compraria outro sim. Mas quando eu sou blogueira, eu tenho que testar outros produtos, né? Mas ele é maravilhoso, tá? Valeu muito a pena esse esteio. Esse também é a abelha rainha que eu amo, sou apaixonada. Esse aromatizante Yasmin e baunilha negra. Gente, perdi as contas de quantos que eu já comprei. Perdi as contas de quantos eu já usei. Esse aromatizador. Esse daqui é de borrifar, tá vendo? Ai, que delícia. A gente perde o perfume. Não dá de passar no corpo. Isso é tão cheiroso que é. A casa fica empesteada uns três dias. Aquele cheiro delicioso. Eu adoro. Acabou, mas com certeza eu comprarei outro, porque esse daqui não pode soltar aqui em casa. Esse daqui sempre acaba e sempre acabará. Porque eu tô sempre comprando e sempre comprarei. Que é qual? Água micelar da Clear Skin, gente. Ah, nem é novidade demais. Nem é novidade. Tô sempre comprando, sempre vindo com acabados dele. Porque eu não fico sem água micelar. Eu adoro. Acabou de novo. Inclusive, tem um aqui, ó. Tem outro aqui que também já tá acabando, ó. Vou até mostrar já porque já tá acabando também, tá vendo? Eu uso muito isso daqui, gente. Porque eu adoro isso daqui. Acabou, eu compraria outro e vou comprar porque eu não fico sem. Também esse demaquilante não é da VOM, mas é da Abelha Rainha. É o demaquilante bifásico. Que é o melhor demaquilante bifásico que eu já usei na minha vida. Inclusive, já usei uns caríssimos. Inclusive, da Mary Kay. E eu... Esse daqui, ó. 10 a 0. 10 a 0 da Mary Kay. Amei de paixão. Já tem o outro. Tá por aqui também. Já tem o outro deles. Eu tô usando. Tá quase na metade de novo. Mas é um produto que eu não fico mais sem. Esse demaquilante. Ele é muito bom. Muito top de linha. Top de linha. Um dos melhores produtos da Abelha Rainha. Vocês têm que testar. E eu acho que toda... Vocês que gostam de maquiagem, né? Toda menina que gosta, que usa maquiagem. Precisa ter esse bifásico aqui da Abelha Rainha. Vocês não vão se arrepender. Ele é muito bom. A pele fica sequinha. Fica macia. Fica uma delícia. Não fica peguenta. Você precisa ter esse aqui. Esse também é novidade. Não, senhora. Que é o nosso sabonete íntimo da Avon. Tô sempre mostrando ele em acabado. Porque eu tô sempre comprando aqui nessa casa. Então, ó. Mais um acabado. Esse daqui é o de Waktiv. Que é o laranjinha. Mas eu não ligo. Porque eu não pra mim tá bom. Eu adoro esses sabonetes. Esse também. Esse é muito importante aqui em casa. Esse daqui. A gente não fica sem ele. Acabou. E já corro. Já peço outro. E é o desodorante spray para os pés. Olha só. Da Abelha Rainha. Esse daqui, ó. Esse daqui. Que não fica assim. Na verdade, é o marido. Ele adora. Ele ama esse spray. Então, eu tô sempre comprando. Acaba um. Já tem outro de estoque. Porque não dá pra ficar sem. Ele higieniza e desodoriza. Então, ele é muito maravilhoso. Além de que, ele tirou também uns machucadinhos. Umas frieirinhas que tinha no pé dele. Consegui curar com esse daqui. Esse daqui não é de catálogos. Mas eu amei. Vou comprar mais lá na Shopping. Que são os lenços da Max Love. Ó. Os 3 em 1. Esse daqui é o lenço de limpeza sem álcool. É o anti oleosidade. Tá? Eu amei esse lenço. Na época eu comprei dois. Vocês lembram? Eu comprei dois pela Shopee. Vou comprar mais porque eles são ótimos. Nossa, gente. Eu que faço muita maquiagem. Resolve muito a minha vida. Esse também não é de catálogo. Mas eu amei. Que é uma pompa de babosa da Soft Hair. Esse daqui, ó. Quem lembra que eu mostrei pra vocês? Gente, é maravilhoso. Esse daqui entra na fase da hidratação. No meu cronograma. E eu amei usar. Tem outro tachê lá que eu tô usando. Muito maravilhoso. Consegui usar umas 3 vezes. Juro pra você. 3 vezes. Muito bom. Consegui esse sachê aqui. Poupa pura para misturinhas e hidratação intensa dos seus cabelos. Pode comprar. Tá? Esse que é vegano. Esse meu maravilhoso também que eu tô sempre comprando. Tá sempre acabando. Eu tô sempre comprando. Que é o creme firmador com colágeno da velha rainha, né, gente? Nosso peito é maravilhoso. Pra segurar as nossas tetas. Sim, senhor. Deixar ele bem durinho. E eu adoro. Não paro de usar. Até porque, se você não te paro de usar, ele volta. Isso é muito normal, tá, gente? Nossa pele vai perdendo realmente colágeno e infígio. Daqui é só um creminho de 12 reais. Ele deixa, assim, o peito durinho. Mas se para de usar, óbvio que com o passar do tempo ele vai... O peito vai cair de novo, né, se anda? Vai cair. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dele. É um vídeo muito famoso. Um dos vídeos mais visualizados aqui no nosso canal. Então, se você quiser assistir uma resenha mais completa, vai lá. Porque ele é bem... É bem importante o vídeo dele. Acaba! Eu tô comprando porque eu não fico sem ele. Esse maravilhoso! É... Esse daqui é o Body Splash Obsessão por Baunilha da Eudora. Hoje em dia a embalagem nem é mais assim, né? É que na época eu comprei dois... Três! Comprei três. Esse é uma promoção? Comprei três. E aí a embalagem ainda é antiga, né, gente? Porque, pensa. Foi três de uma vez. Tem até acabar. E eu amo esse perfume. É um dos meus preços mais delícias que eu já usei. É ele e o Daftora Secrets. Os dois de Baunilha. Pra mim, são os melhores. Até agora, muito top. Acabou, mas eu amo. Compraria muito outro desse. Ah, eu amo! A Cintia vai me matar. Por quê? Agora que acabou, Cintia. Essas manteigas concentradas pequenininhas. Você lembra que você me deu uma caixinha com seis? Agora que acabou. Você acredita? Porque eu tinha perdido eles. Não eram meus cremes? Minhas cremaiadas lá no banheiro? Não, né? No meu armário. Esqueci. Aí, de repente, encontrei a caixinha cheia das ampolas. Passei a usar tudo. Cada semana eu tava usando uma. Agora acabou, né? Agora não tem mais. Então, eu amei. Tá? Esse daqui é a manteiga de caletê. Reconstrução do fio com manteiga de murumuru. É muito top isso daqui. Dá uma reconstrução, assim, power no cabelo. Também usei até o final e amei. Que é o serum concentrado da Renovil. Sim, senhora! Eu amei usar esse cedo. Eu acho que ele fez muita diferença na minha pele. Eu usava ele durante o dia, inclusive. Eu adorei. Fora que essa embalagem é muito fofa, né? Esse pump, ó. É o tipo de embalagem que eu não tenho coragem de jogar fora, gente. Não tem. Eu vou acabar colocando outro creme aqui dentro pra eu estar usando. Porque é muito bonitinho, né? Mas eu amei. Eu acho que resolveu bastante, tá? Ele é um produto que não fica pesado na pele. Ele não deixa a pele perguenta. A pele absorve bem ele. Então, eu indico pra vocês, sim, tá? Isso aqui é uma marca profundas de expressão. Também de pele. Desperiu até a tampinha. Esse é um produto também quase terno. Que não queria acabar de jeito nenhum. Que é o clareador da Renil. Quem lembra? Eu vivi aparecendo com ele aqui nos vídeos de skincare. Porque esse bicho aqui não acabava nunca. Da Avon. Muito maravilhoso. Acabou. Mas eu confesso que eu fiquei triste quando ele acabou. Porque eu gostava muito dele. Mas, assim, se caso ele voltar pro catálogo. É um produto que eu indico muito. Porque ele resolveu bastante. Ele realmente clareia bem as olheiras. Então, assim, é um produto que eu queria de novo. Real, eu queria de novo. Porque ele é muito bom. E esse é meu maravilhoso. Que sempre acaba. Mas eu tô sempre comprando ele também. Que é o sabonete facial. Aquele água de arroz. Hidra 350. Creme de limpeza. Esse azulzinho aqui, ó. Da Abelha Rainha. É um dos melhores sabonetes faciais que eu já usei. Sem sombras de dúvidas. Ele é muito bom. Você sai do banheiro com a pele já lisinha, sabe? Aveludada. Então, eu vou servir o resultado na hora com ele. Então, eu adoro esse sabonete. Também indico muito pra vocês. E esse daqui eu posso dizer. Que se não é o melhor esfoliante que eu já usei na vida. Eu não me lembro de outro. Que é o esfoliante anti-sinais da Natura Cronos. Pela Cintia Multimarcas. Além dele ser muito bom. Ele é um produto que rende muito. Aliás, tudo da Natura Cronos rende muito. Inclusive, eu tô aí com um vidrinho. Vou dar pra vocês que ele tava no ralo já. O vidrinho da Pré-Media da Natura Cronos acabou agora. Acho que eu tô usando ele já tem uns seis meses. Gente, acabou agora. Vou pegar pra vocês já já. E esse esfoliante é maravilhoso. É um dos melhores esfoliantes que eu já usei. Ele cuida real da pele. Ele esfolia muito bem. Tem até que tomar cuidado com ele. Porque ele é bem assim... As partículas, eles são pequenininhas. Mas tem bastante partículas, sabe? Então, é no máximo em duas vezes na semana. Eu amei. Usaria muitos outros. Compraria demais outro desse daqui. Na época, eu peguei numa promoção de R$37,00, se não me engano. Então, assim, foi um achado muito maravilhoso. Compraria muito outro. Vou buscar pra vocês verem. Já é o creme anti-sinais. Estátua de jambu da Natura Cronos também. Esse daqui é o dia. O nojo acabou há muito tempo. E o dia, olha só. Já praticamente acabou também, ó. Tem só um tiquico de nada. Mas eu tô aqui o refil, né? Que a gente pode estar trocando. Então, são produtos da Natura que vale a pena ter. Porque, gente, rende isso demais. É caro, é caro. Isso daqui, ó, R$100,00, viu? Isso daqui é R$100,00. Com essa embalagem aqui, ó. Um cem conto. Mas você usa por uns seis meses. Cara, vale muito a pena. Pra você que não é vlogleira. Não tem que estar gravando um monte de vídeo, testando o produto. Vale a pena você investir nisso daqui. Você não vai precisar de mais nada. Ele é além de bom, maravilhoso. Ele rende muito. Ah, e também da Natura. Não é segredo. Não é segredo. Você sabe que eu sou apaixonada nos óleos trifásicos, né? Da Natura Ecos. Tudo da Natura aqui, gente. Ela é da loja da Cintia. O link tá aqui embaixo. É uma loja muito boa. Com muitas promoções. Tudo que vende lá. E esse daqui, gente, maravilhoso. Esse daqui é o de Kumaru. É um dos melhores óleos que eu já testei. Da Natura Ecos. Ele é muito cheiroso. Docinho. Maravilhoso. Amei testar ele. Da época ele foi lançamento, se não me engano. Quando a Cintia me enviou. E é muito delícia, tá? Anota o nome aí, ó. Kumaru. Delicioso. Amei da Natura. Nós temos aqui um produto que eu amei usar. Inclusive, ele é muito bom. Ele é de cabelo realmente muito cheiroso. Por muitos dias. Não é nem horas. É dias. Que é o perfume para cabelos da Natura Plant. Esse daqui é o Inspira Beleza. Olha só. É bem cheirosinho. Bem cheirinho tradicional de Natura Plant mesmo. E eu adoro, gente. Acabou, ó. Mas eu tenho um outro aqui que a Cintia me enviou. Esse daqui é da Natura Lumina, ó. Tem esse aqui. É o que é o Essência. Esse aqui acabou. Infelizmente, também adorava ele. Esse aqui tá quase na metade já, ó. O cheiro fica, gente, a semana no cabelo. Então, vale muito a pena esses perfuminhos pra cabelo. Porque vocês sabem que não pode usar perfume normal no cabelo, né? Você tá sabendo, né? Você não tá usando perfume de corpo no cabelo, não, né, senhora? Por favor. Então, eu compro esse daqui, ó. Esse daqui você pode usar. E por último, esse maravilhoso, que eu vou comprar outro logo, porque eu amo esse corretivo. Que é o corretivo da Rubirose, da linha Fels. Olha só, corretivo líquido. Essa minha cor aqui é o Caputino 10. Eu adoro ele. Acabou, mas com certeza eu vou comprar não só um, mas como outros. Porque eu também uso ele em clientes, tá? Só deixando uma dica que ele é muito bom. Tem uma cobertura muito boa. Dá pra usar também em madrinhas. Então, vale a pena. Vou comprar outro. É muito lindo esse corretivo. A pele fica muito bonita com ele. Vou comprar pra mim e vou comprar pra clientes. Pronto, minha vida. Foi o nosso acabados do mês. Vocês estão vendo que minhas coisas estão acabando rápido. Não sei o que tá acontecendo, não. Tem alguém usando minhas coisas, gente. Deixa o like do amor. Se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo, tá? Para o meu Instagram, amiga. Vai lá no meu Instagram pra vocês conversarem por lá também, tá bom? Beijo no coração cheiroso. A gente se conta no próximo vídeo, coisa rica. Te espero aqui, tá bom? Beijo até lá.